Jiraiya, Tsunade e Orochimaru. Muitas pessoas conhecem esses três nomes por conta do anime Naruto. Entretanto, essas histórias fazem parte de uma base mitológica oriental, contadas há mais de 200 anos através de tradições como o teatro kabuki. Jiraiya Goketsu Monogatari. No vídeo de hoje, eu vou te contar a história do galante Jiraiya. A história contada há mais de 200 anos que inspirou a criação desses personagens tão populares na cultura pop. Olá, sejam todos bem-vindos ao Nerdoterapia. Eu sou Kao Oliver, o seu Nerdoterapeuta. No vídeo de hoje, eu vou te contar a história completa de Jiraiya. Exatamente. A história contada entre os anos de 1839 e 1868. A história que deu origem aos 43 romances que, muito posteriormente à história da humanidade, dá origem a Jiraiya, o Senin de Naruto. Mas antes da gente começar, caso você não seja inscrito ou inscrita aqui no canal, lembre-se de clicar aqui, se inscrever, deixar o seu like e assinar as notificações. Aqui no Nerdoterapia nós temos sessões todos os dias para deixar você por dentro de tudo o que está acontecendo no universo nerd. Jiraiya Goketsu Monogatari, Os Contos Heróicos de Jiraiya, ou O Conto do Galante Jiraiya, foi publicado pela primeira vez em 1839. Nos 29 anos seguintes, até 1868, tornou-se uma das séries mais populares, de 43 romances ilustrados, concluídos por quatro autores diferentes. E aí pra você que fica pulando os fillers de Naruto, PASME! Os Contos de Jiraiya levaram mais de 10 anos para serem escritos. E então, se existem tantas versões pra esse conto, qual a versão que eu trouxe pra vocês? A versão que eu domino. Eu sou formado em teatro e por isso eu estou me dedicando a trazer a versão em teatro kabuki pra vocês. Que assim como na Comédia da Elarte nós temos um roteiro rápido de ações específicas que denotam toda a passagem de tempo e as ações principais dentro da história. Dessa forma, eu consigo, em um breve vídeo, contar pra você uma história inteira. Essa versão é a história tradicional contada em teatro kabuki. Nesse resumo kabuki, o espírito da cobra gigante demoníaco foi a causa da miséria para o clã Tsukikagi, Ogata e Matsuura, ao qual Orochimaru, Jiraiya e Tsunade pertenciam respectivamente. Há muito tempo atrás existia um espírito maligno de uma cobra gigante que atacava humanos. Este espírito de cobra demoníaco tinha ambições de ganhar poder sobre todo o Japão. Para isso, decidiu assumir o controle do influente clã Tsukikagi, cujo domínio feudal era a província de Ichigo. O seu líder de Tsukikagi, Gunryu Miyuki no Tsukikagi, também era regente do Shogunato, governo do Japão feudal, e crucial para o plano desta cobra malvada. O espírito da cobra gigante assume o controle do clã Tsukikagi. Naquele dia fatídico, a cobra gigante atacou o líder do clã Tsukikagi, mas, graças à intervenção de Orochimaru, ele não morreu. Mas aquele feito fez com que o Lord Tsukikagi adotasse Orochimaru como seu filho legítimo. A partir daquele momento, Orochimaru passou a ser herdeiro do trono Tsukikagi. E isso foi um grande erro, porque esse feito selou o destino de três clãs, os Tsukikagi, os Ogaata e o Matsuuga. Sem o conhecimento do senhor Tsukikagi, o espírito da cobra demoníaco possuía Orochimaru, e ele era apenas uma marionete desde o início. O espírito da cobra e Orochimaru encenaram o ataque e o resgate, e o senhor Ichigo efetivamente adotou a cobra malvada em seu clã. Com o tempo, a cobra manipulou o senhor a matar todos os seus descendentes, deixando assim um único sucessor, Orochimaru, que em seguida partiu para o extermínio dos clãs Ogaata e Matsuuga. Os clãs Ogaata e Matsuuga possuíam dois selos poderosos, isto é, selos de insígnias, em custódia para o governo feudal. Os documentos marcados por selos eram a prova de apoio do Shogun para formar uma frota de exército e da marinha. O espírito da cobra gigante queria o poder dado por essas insígnias, e precisava que esses dois poderosos clãs ficassem fora do seu caminho. Como resultado, Lord Myokinosuke primeiro levou o Shogunato a acreditar que seus aliados estavam organizando um golpe. Ele então enganou os dois clãs para que entregassem os seus selos antes de destruí-los. Suas forças então jogaram os bebês Jiraiya e Tsunade por um penhasco, eliminando assim os dois respectivos sucessores de Ogaata e Matsuura. Felizmente, um eremita chamado Senso Dojin os salvou e os criou. E naquele dia, ele passou a treinar os dois bebês para um dia Tsunade e Jiraiya derrotarem Orochimaru. Determinado a derrotar Orochimaru e restaurar a honra de seus clãs, Senso Dojin começou a treinar Jiraiya e Tsunade, respectivamente em dois tipos de magia ou arte ninja como eles conheciam na época. A magia do sapo para Jiraiya e a magia das lesmas para Tsunade. No entanto, havia um impasse de três vias. A magia da cobra superou a magia do sapo. A magia do sapo superou a magia da lesma. E a magia da lesma pode derrotar a magia da cobra. A chave para derrotar Orochimaru era usar a espada Nakirimaru, também conhecida como espada cortadora de ondas. Então eles partiram para a primeira batalha contra Orochimaru. Em sua primeira batalha, Orochimaru lutou e feriu gravemente Jiraiya. Felizmente, Tsunade chegou ao campo e salvou Jiraiya com o seu prodigioso uso de magia de lesma. Enquanto ele escapava da morte, os ferimentos eram graves o suficiente para incapacitar Jiraiya. O único antídoto para o veneno daquela serpente era beber o sangue de uma mulher nascida no ano e na hora da cobra. Jiraiya e Tsunade continuaram sua busca pela espada. Quando eles entraram na província de Itigo, eles encontraram Ayami. De todas as pessoas, a filha adotiva do clã Tsukikage. Jiraiya então fez uma descoberta surpreendente. Que Ayami era sua irmã, poupada durante o massacre dos clãs. Percebendo que ela era a donzela nascida no ano da cobra, ela se apunhalou como um sacrifício para salvar o seu irmão. Seu sangue era o antídoto. E naquele momento Jiraiya recuperado, ele e Tsunade poderiam se juntar e vingar o clã deles contra Orochimaru. Jiraiya foi totalmente curado. Muitos anos se passaram até que Jiraiya e Tsunade finalmente conseguiram encontrar a espada cortadora de ondas. Que estava localizada no Vale do Inferno. Juntos, eles encurralaram Orochimaru com a espada e o exorcizaram. O mal entendido sobre o clã Ogata e Matsura foi esclarecido. E o Shogunato reestabeleceu seus clãs. Desde que a cobra demoníaca foi exorcizada, Orochimaru não estava mais possuído. Ele foi perdoado pelos seus crimes a pedido de Jiraiya ao Shogun. Existem muitas outras versões dessa história. Versões em que Jiraiya quase morre. Mas em todas essas versões, Jiraiya intervém para que Orochimaru continue vivo. Se você gostou desse vídeo e quer receber mais conteúdos como esse, lembra de clicar aqui, se inscrever no canal, deixar o seu like e assinar as notificações. Aqui no Nerdoterapia nós temos sessões todos os dias para deixar você por dentro de tudo o que está acontecendo no universo nerd. Eu sou Carl Oliver e este foi o Nerdoterapia. Até a nossa próxima sessão. Beijocas! Muita gente acha que o Jiraiya do Naruto vem do Jiraiya que é um Totsukatsu. Mas a verdade é que ambos os Jiraiyas descendem desse Jiraiya que é muito mais ancestral. E que ele foi passado de geração em geração através das práticas do Teatro Kabuki. O Teatro Kabuki, bem como os outros teatros de máscara, eles trazem elementos em que os personagens são codificados. Então Jiraiya, Tsunade e Orochimaru participam de muitas outras peças contando essa história de formas diferentes. Porque bem como muitos tipos de teatro, não é sobre que história vai ser contada. Porque a história todos nós sabemos. É sobre como essa história será contada dessa vez. Eu vou lá. Beijocas!